E aí meus amigos, cheguei para um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho? Muitas novidades aí, hein, hein? Conta aqui para mim. Aqui desse lado pessoal, por enquanto está tudo muito bem e eu espero que no final do vlog possa estar ainda melhor. Sabe por quê? Porque hoje é dia de ó, tum, 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 tum. Olha aqui pessoal, vamos testar os nossos corações com uma super ovoscopia. Apesar de vocês terem assistido o vlog anterior, aqui se passaram três dias. Então vamos atualizar para ver como que estão as gramas do Ganceriops. E também pessoal, eu sempre recebo mensagens perguntando se o Obesecriar é aberto para visitação. E infelizmente não tenho estrutura para receber todos vocês aqui, mas tive uma ideia aqui, já vou compartilhar com vocês e vamos ver o que vai dar. Antes de tudo isso, para você que é inscrito, muito obrigado. Para você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative o sininho para não perder nada. E vamos deixando aquele like para fortalecer, né? Poxa, tem um joinha aqui, ajuda muito. Clica aí, vai. Olha, você clicou? Você clicou mesmo? Então é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui. Vai, é, avança o like. Olha só pessoal, nossa era está ali. Deixou o like, muito obrigado. Vamos para as atualizações e daqui a pouco, na penumbra da noite, que fica mais escuro e é melhor para ver o interior do ovo, nós iremos fazer a ovoscopia. Combinado? Então, bora para as atualizações. Olha só, de bate pronto, a nossa era está ali. Pessoal, eu estava chegando aqui, ela deu uma chacoalhada. Que sério! Era pena voando para tudo quanto é lado. Esse montinho de pena, vocês estão vendo? Ela estava bem aqui, ela chacoalhou. Pena para tudo quanto é lado. Vou falar a verdade. Nossa meninona está linda, né? Cada dia é maior. Estranho que Zeus está lá de um lado, ela está do outro. Mas enfim, está super tranquilo. Vamos entrar aqui, deixa eu pular essa cerca aqui rapidinho, pessoal. Está tudo bem úmido, porque choveu bastante nesses últimos dias. Vamos dar uma olhada nos nossos aguapés aqui. Eles se desenvolveram bastante. E aí, princesa? Olha a vocalização dela. Está vendo? Ela faz o fi, 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 fi. Mas já dá para ver que está mudando. Eita, meu Deus, olha aquilo ali. Ele vem todo bravão. Engraçado que ele está nadando somente com uma pata, reparem. Uma está escondidinha ali atrás. Ele está com algumas penas bem feias. Vai fazer um repasse também, está vendo? Tem bastante pena antiga. Logo, logo elas cairão. E vai vir uma nova remessa de penas. Olha só, da era essa daqui. Aqui está dando para ver claramente as novas penas que estão em desenvolvimento. As mais antigas, essas que estão caindo. Tudo branquinha. Tudo zero bala. Eita, olha o tamanho dessa pata, gente. É gigante. Vamos ver se vai ter o encontro dos dois. Geralmente, eles têm um ritual de encostar o pescocinho um no outro. Não consegui mostrar isso para vocês ainda. Vamos ver se vai rolar. Não. Pelo menos agora. Não rolou, pessoal. Vamos atualizar os nossos aguapés aqui. Deixa eu tomar cuidado para não escorregar. Pronto. Reparem só. Está vendo que esses aqui estão começando a soltar brotinhos. Está vendo? Cada brotinho aqui no meio, essas bolinhas que a gente está vendo aqui, elas saem e viram um novo aguapé. E em alguns, está começando o desenvolvimento das folhas. Olha o tamanho dessa folha. Olha essa daqui, por exemplo. Está gigante. E esse é o objetivo. As folhas crescerem para isso aqui ficar tudo verdinho. e, posteriormente, a gente tirar essas telhas daqui. Vamos agora, pessoal, olhar os dois ali do outro lado. Vamos passando aqui na nossa portinha tecnológica. Vamos ver como estão as coisas por aqui. Está vendo? A mulher que manda. Ela é mansa e ele está ficando manso. Ela é brava e ele está ficando bravo. Olha isso. Que isso, rapaz. Você vinha aqui, você comia na mão. Volta aqui. Foi embora, pessoal. Aqui também nada muda. Estão em plena muda. Olha só. A gente vem acompanhando aqui. Está caindo bastante pelinhas. Ali está começando a crescer uma graminha. Vamos ver o que vai dar, né? Ah, vamos aproveitar também que nós estamos aqui. E olhar o nosso pé de maracujá. Que não está mais. Aqui, está aqui. Que susto. Olha só. Está bem verdinho. E está começando a vir uma brotação ali. Gente, não vejam a hora disso aqui. Tudo está cheio de maracujá. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Apesar de tudo estar indo muito bem. Vocês acompanharam no vlog anterior que aqui na parte do cisne branco as pombas voltaram a atacar. Eu peguei um pouco da tela que eu tenho ali. Eu estou costurando. Sério, gente. É muita coisa. Não termina nunca. Porque é pedacinho por pedacinho. Eu chego do trabalho todo dia de noite. Fico ali até umas nove horas. Mas vai dar certo. E depois que eu terminar de costurar, eu vou precisar recuperar fôlego financeiro para comprar. Porque vai faltar. Olha só. É muito grande isso daqui. A ideia é cobrir tudo isso. E em contrapartida, eu sempre recebo mensagens perguntando se o Aves Ecriar é aberto para visitação. Gente, sério. Dói o coração dizer que eu não tenho estrutura para receber todos vocês aqui. Vocês sabem que eu estou trabalhando bastante para um dia ter um espaço maior. E isso ser um sonho possível. Por enquanto, não consigo. Mas vamos fazer um negócio aqui e ver se vai dar certo. Olha só. Vocês sabem que nós temos o site do Aves Ecriar. Que além desse modelo, tem vários modelos. Tem quebra-cabeça. Tem bag. Então vamos fazer o seguinte. Cada produto adquirido do site Aves Ecriar vai com o número da sorte, que é o número do pedido. E logo, logo, nos próximos dias, eu vou fazer um sorteio com esses números que forem adquiridos de hoje, amanhã e a próxima semana. E aí sim, o número contemplado poderá vir aqui no Aves Ecriar para ver tudo de pertinho. Combinado? E olha só. Cada produto vale o número da sorte. Então se só compra e tiver dois produtos, tem o dobro de chance de ganhar. Dessa forma, vamos realizar o sonho de conhecer isso aqui tudo de pertinho. E também você vai estar me ajudando a recuperar o fôlego financeiro para a gente terminar essa parte aqui. E também, pessoal, para a gente começar a ornamentar o viveiro dos marrequinhos. Gente, é uma ideia. Espero muito poder contar com a ajuda de cada um de vocês. Bom, já conta demais, independente de qualquer coisa. Só de vocês estarem aqui dando like, compartilhando, comentando. Já é uma baita de uma ajuda. E essa é a ideia, pessoal. Então é só acessar o nosso site, garantir qualquer produto do Aves Ecriar. E pronto. Logo, logo teremos a nossa live para saber quem é que vai vir aqui pessoalmente conhecer o nosso Aves Ecriar. E agora, antes de ir lá para cima, vamos aqui no viveiro dos marrequinhos que eu quero mostrar para vocês algumas ideias para a ambientação. Antes da gente entrar aqui no viveirinho, vamos atualizar a nossa helicônia. Essa daqui está bem bonitinha. Essa daqui secou as folhas. Está bem seca, mas em contrapartida, reparem aqui, tem uma folha zero bala em pleno desenvolvimento. Então isso daqui alivia o coração. Essa daqui, por enquanto, não tem uma folha nova vindo não. Secou muito. Essa daqui secou bastante. E essa daqui parece que vai florir, pessoal. A princípio é uma florzinha. E a nossa helicônia, ou estrelísia, está bem bonita. Olha só, aquela flor, folha, já vem desabrochando. Essa daqui também está bem bonitona. Maravilha. A preocupação é somente com essas helicônias menorzinhas aqui. Vamos entrando aqui para ver como estão os marrequinhos. Olha lá. Todo mundo junto. As codorninhas. Esse Bob White é uma figura. Sempre anda em fileirinha. Desconfiada que só é ela. Maravilha. Olha que cena, pessoal. Vocês estão vendo os dois marrequinhos mandarins aqui? Aparentemente está dando muito certo. Os branquinhos lá já é casal. Olha como ele está mais à vontade. Está com as penas mais arrumadinhas. Os carolino branco, super tranquilo. Agora, esse carolino ancestral com aquela fêmea canela ali. Está vendo? O macho está aqui numa ponta, a fêmea está lá na outra. E isso eu estou reparando com bastante frequência, viu, pessoal? Eu não sei se eles vão se divorciar aí em pleno início da temporada. Olha, os mandarins juntinhos de novo. Vamos ver como está o garanhão lá do outro lado? O garanhão está uma figura, né? Ele, todo dia, é uma novela diferente. Vamos ver. Ih, hoje ele está sozinho. Garanhão, o que aconteceu com você, rapaz? Ah, está lá. Sozinho nada. A fêmea já vindo atrás dele. Mas, olha, casal consolidado. O garanhão está ali, aparentemente de boa. E duas fêmeas lá atrás. E ele aqui sozinho. Dois machos sozinhos agora, pessoal. Ah, esses marrequinhos. Então, a ideia é recuperar o fôlego financeiro também, para começar a colocar grama aqui em tudo. Fazer uma ornamentação entre os ninhos. Se Deus quiser, pessoal, vamos conseguir fazer isso antes da temporada. E adquirindo aí os produtos do Aves e Criar vai estar ajudando muito, mas muito mesmo, a acelerar todos os processos aqui. Já ia sair aqui do viveiro. E olha só onde elas estão aqui. Vamos olhar elas bem de pertinho. Essa fêmea aqui está com um machucadinho na cabeça. Na verdade, não é um machucadinho. É uma bagunça nas penas ali. Significa que existe a possibilidade do macho estar copulando ela. Porque, igual o que acontece nos gansos, o macho usa o biquinho para se apoiar ali na fêmea, para fazer a união das cloacas. Enfim, pessoal. Vamos ver se vai aparecer ovinhos aí nos próximos dias. Sabe isso que nós acabamos de observar na fêmea de codorna, que nós observamos alguns dias atrás na fêmea de ganso africano, do fato de faltar umas peninhas ali na cabeça por conta da cópula? Pois bem, pessoal. Eu observei isso ontem na nossa Julieta, que é a nossa fêmea de ganso ceriópis. Vamos lá agora juntos. Hoje eu ainda não olhei. Vamos ir juntos para ver se essa mesma falha está ocorrendo na cabeça. Se estiver ocorrendo, significa que eles estão copulando. E se está copulando, pode vir novidade aí nos próximos dias. Vamos lá dar uma espiadinha. Impossível passar por aqui sem apreciar essa belezinha. Olha só, o nosso bambuzinho orquídea floriu de novo. Gente, é demais. É muita flor. Aqui ele se adaptou muito bem. Olha só, outra aqui. E os botõezinhos não param. Já tem uma outra ali. Eita, as formiguinhas. Vamos ver se elas não vão fazer mal. Vamos acompanhar nos próximos dias. Aqui está o nosso golinho. Juliette, Eliette. Ela botou aquele ovo e parou a postura. Não botou mais. Dependendo do resultado da ovoscopia, a gente faz algum manejo nesse ovo ainda hoje. Olha só. Juliette. O Juliette não. A boca e a frose. Seguem soltando bastante peninha. Aqui nós já vimos, né? Só que agora por outro ângulo. Vamos passar aqui. Ah, pessoal, essa tela aqui que está desse lado, o que nós vamos fazer para economizar no projeto de fechar essa parte? Vamos esticar ela para cá e costurar essa ponta naquela outra que eu estou costurando lá também. Aí vai ajudar a economizar tela. E aí, seu brabão? E aí, garotão? Por que você é bravo assim, hein? Eita, olha a Letícia ali, se preparando para dançar. Poxa, ele só enganou a gente. Olha só, a baia do Seriópis continua toda alagada. Precisa, precisamos drenar aqui, pessoal. Olha o Seriópis dançando. Olha lá, reparem, pessoal. Estão bem fogosinhos. A cauda dele. Nossos porcos em forma de aves. Agora, reparem na grama. Do último vlog para esse daqui, se passaram três dias, mas ainda tem vestígio. Olha, você viu que eles foram para lá? Deixa eu tentar. Ah, hoje? Será que ela tomou banho? Isso. Ali, olha. Hoje está menos evidente na nossa Julieta. Mas, olha, ali debaixo do pescocinho, ali em cima tinha bastante evidência. Hoje está menos. Talvez ela tenha tomado banho. Choveu bastante, eles ficam na chuva e a chuva dá uma limpadinha. Mas, eu acredito que eles estão copulando. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui eu coloquei essa telha, porque vocês comentaram que era importante colocar uma proteção. E, realmente, pessoal, faz sentido. Eu coloquei essa proteção aqui e ali está o punizinho deles, de boa. Aqui está tudo certo, vamos continuar para as atualizações. Olha só, eu não sei se é uma impressão minha, mas o que eu estou reparando? Que agora, quando nós estamos nos aproximando deles, eles estão vocalizando muito mais em relação ao período em que eles estavam ali. Isso é um ponto muito positivo, significa que estão cada vez mais territorialistas, defendendo o espaço dele. que é um excelente sinal e indica novidades para os próximos dias. Aqui, ó, ficaram os spotbills. O casalzinho de cisne não brigou, foi super tranquilo, eles se deram muito bem. Olha só, pessoal, eu estou me afastando. E eles estão vocalizando ainda. Está vendo? Sei não, e a época deles é exatamente agora. Tudo bem que eles criam a partir do terceiro ano de vida. E vão completar três anos somente no final do ano. Mas, poxa, esse ano ainda, né? Então, a esperança é a última a morrer. Manda energia positiva e vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. A Kanjica Nova está aqui. Kanjica Nova, gente, ela... Não sei o que ela faz. Ela é igual as garninzezinhas mariazinhas. Ela sabe voar, então ela pula essa distância aqui numa boa. Olha que cena linda aqui, ó. Olha o bonde dos garninzezinhos tudo junto. Polegar com o branquinho. Estão se estranhando. Olha só, dá para ver isso de forma clara pelos machucadinhos que está tendo ali na crista. Mas, no final das contas, já está tudo tranquilo porque ele ficou submisso a esse daqui. Então, agora, na hora que eles vão tentar brigar, esse daqui corre e aí não tem mais atrito. E o nosso Josézinho é o macho alfa. Ninguém vai tentar brigar com ele. No final das contas, dá tudo muito certo. Não tem atrito. Vamos olhar nossos patinhos. Olha quem está aqui. Nossos argos. Quem? Ah, meu Deus do céu. Estou trancado por fora, pessoal. Deixa eu tentar... Ixi, não dá. Ah, não acredito nisso. Calma aí, deixa eu enfiar a mão por aqui. Aí, ó. Deu certo. Vamos entrar aqui. Daí a gente já atualiza os... Eita! O que foi que vocês estão vindo tudo para cá? Está todo mundo aqui? Vamos contar? Vamos fazer a contabilidade de espato? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cadê a Nina? Está faltando um. Nina, está faltando um patinho. Ah, está lá. Está lá de boa, nadando para lá e para cá. Olha só. Hoje os dois estão bem juntinhos aqui, viu, pessoal? Diferente do que estávamos observando aí nos dias anteriores. Chuim! Chuim! Olha quem está aqui agora. A nossa coxão. Nossa feminha bonitinha. Está aqui de boa, tranquilinha. Cadê o parceirinho dela? Onde que ele está? Vamos achar ele. Ah, está ali. Também está ali de boa, tranquilinho. Olha os fazões correndo. Não é argos, não, viu, pessoal? Quem dera. É nossas fêmeas de prateado. E eu estou à procura de um machinho, mas, meu, está bem desafiador de encontrar. Olha quem está aqui andando no tronco. E aí, rapaz? Está de boa hoje? Oh, está bonzinho. Fala, não rela em mim. A helicônia dali de dentro, pessoal, super tranquila. Se desenvolvendo muito bem. Tem bastante, apesar de ter aquela folha seca ali, tem muita folhinha nova em pleno desenvolvimento. Então, maravilha. Prontinho. Todas as atualizações importantes foram passadas aqui para vocês. E agora chegou a hora de testar os corações com os ovos de ganso africano que está sendo incubado ali pela nossa cascavela. Aquela galinha que nós pegamos emprestada com o Gilmar. Então, bora levar os ovos ali para o ovoscópio rapidinho. E chegou a hora da verdade. Vamos ligar aqui o nosso ovoscópio da nossa Julie, da queridíssima Shockmaster. Apagar a luz para ver melhor a incidência dentro do ovo. Já estão aqui os ovos. Vamos lá, pessoal. Cascavela sujou alguns ovinhos. Vamos lá. Começar com o pé direito, hein? Vamos lá. Olha que estranho, pessoal. Aparentemente, teve o início do desenvolvimento. É um bom sinal porque dá para constatar que o ovo estava fértil. Vocês estão vendo só. Está aqui o embrião, mas não tem enervação, não tem veias, não tem nada. Então, desenvolveu e parou, infelizmente. Poxa, que pena. Vamos para o próximo. Vamos ver esse daqui. Esse aqui está bem sujinho. Vou até limpar ele aqui. Pronto, vamos lá. Vamos observar, pessoal. Mesma coisa. Aparentemente, começou a desenvolver também. E está com aquele aspecto bem líquido. Não tem enervação, não tem nada. Poxa, que pena. Vamos para o próximo. Vamos lá, que tem mais opções, pessoal. Vamos ver esse aqui agora. Opa! Opa! Olha aqui, olha aqui o milagre da vida. O embrião em pleno desenvolvimento ali. Esse aqui está se mexendo bastante, pessoal. Olha, ele está bem aqui, o embriãozinho. Maravilha. Um ponto bem positivo. Bom, um ovo fértil e dois não fértil. Mas calma que temos mais duas opções e aquele último ovo lá. Vamos ver esse daqui. Eita, o que é isso, meu Deus? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Está se mexendo. O embrião está bem aqui. Maravilha, empatou. Essa parte aqui. A bolsa está aqui. Bolsa de ar. Aqui, o embriãozinho está bem aqui. Vocês estão vendo? Gente, é de se arrepiar, não é? Fala a verdade. Maravilha. Temos dois ovinhos em pleno desenvolvimento. Vamos para o terceiro agora. Vamos ver. Olha lá, pessoal. Olha, olha. Eita, que esse vai ser bagunceiro. Está se mexendo bastante também. Três ovinhos em pleno desenvolvimento. Vamos ver esse último aqui, que é aquele primeiro, na verdade. Vamos ver nessa pontinha aqui. Vamos fechar aqui para ver se dá para ver alguma coisa. Está bem escuro, viu, pessoal? Parece que está se mexendo aqui na pontinha aqui embaixo. Vocês estão vendo? Ou é porque eu estou mexendo? Nossa, está bem difícil de ver esse daqui. Esse daqui é uma incógnita faz tempo, viu? Não dá para ter uma real noção se ele está desenvolvendo ou não. Vamos ter que deixar mais alguns dias. Fala a verdade, não é para testar os corações? Olhem só, pessoal. Temos aqui um total de três ovos que estão em pleno desenvolvimento. Esse último, sério, é uma incógnita muito grande, porque não dá para ver o embrião se mexendo, embora a cada ovoscopia ele está bem diferente. Então, vamos manter ele na cascavela. E aquele único ovo que está sobrando lá na Baia dos Gansos, eu vou colocar para a cascavela também, porque ela estava cobrindo seis. Tirou dois, cinco ela vai conseguir cobrir numa boa. Então, vamos colocar de volta lá para ela. Oh, Golias! E seus pequenininhos, vem ou não vem? Olha, pessoal, já coloquei aqueles lá. E vamos ver aqui no ninho. Realmente só tem um ovo e faz tempo que ela botou. Então, vamos marcar ele e pôr lá. Deixa eu sair correndo aqui, senão o Golias vai me pegar. Prontinho. Aqui está o ovo. Eu fiz uma marcação, escrevi último para saber que em relação aos outros tem uma diferença. E se Deus quiser, esse ovinho vai se transformar em um lindo gancinho. O resultado da ovoscopia não foi aquele 100%, mas pouco com Deus é muito. E logo, logo, aqueles ovos também se transformarão em lindo gancinhos, pessoal. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E até qualquer hora, viu? Tchau! Não posso balançar o ovo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.